Boa tarde, revendedores e revendedores do Estado de Santa Catarina. Conseguimos mais uma vitória para a nossa categoria. Estamos aqui na base de Guaranirim. Conseguimos liberar já os caminhões para a região de Jundilha região e os outros caminhões vão sair da base daqui a pouco. Então, foi um trabalho árduo que a gente conseguiu junto ao jurídico do Sidi Perto e às entidades envolvidas e conseguimos essa mineração para normalizar o setor do combustível, sempre na região da cidade de Jundilha como região. Aguardamos que a partir de amanhã, mais tardar no sábado, ele para normalizar todo o sistema de investimento de Jundilha. Eu quero agradecer ao comando da Polícia Arrubiária Federal aqui, que sempre tem o mundo, através do comando do Marcos, da imprensa em geral, e da revenda que sempre esteve ao nosso lado, e o apoio dos diretores do sindicato, dos funcionários do sindicato e do nosso departamento jurídico. Quero fazer um agradecimento muito especial a vocês. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.